Franquia é um bom investimento? Se você está se fazendo essa pergunta, esse vídeo é pra você. Meu nome é Sandro Wojcic, eu sou co-fundador do Market for You, que é a maior rede de mercados autônomos da América Latina. Eu tenho 12 anos nesse segmento de franchise. E uma das perguntas que eu mais escuto é essa. Sandro, é bom investir em franquia? Olha, existem diversas, milhares de franquias no Brasil. Eu não posso responder por todas as marcas, mas eu posso responder por aquilo que nós estamos vivendo hoje. Hoje, no Market for You, a gente abriu mais de 2 mil lojas em 2 anos. Então sim, para nós no Market for You, para os nossos franqueados, a franquia é sim um modelo de negócio seguro e rentável. Por quê? Os nossos franqueados hoje recebem todo o suporte e capacitação de quem é líder nesse segmento. Então desde a abertura de loja, que tipo de CNPJ eu preciso abrir? Qual que é o KINAI? Qual que é o objeto social? Como é que eu faço para abrir minha empresa? Aonde eu vou constituir minha empresa? Vamos lá, abrir minha empresa. Qual é o tipo de suporte que vai dar aos nossos franqueados? Que produto que ele vai vender? A gente já testou, validou centenas, milhares de produtos. Então a gente sabe qual produto vende, aonde vende o produto. Então isso assegura uma qualidade no mix de produto de toda a nossa rede. Força de marca. Com mais de 2 mil lojas, a gente negocia em uma escala muito grande. Então sim, a nossa rede tem os melhores preços desse segmento. Tecnologia. A nossa tecnologia é própria. É disruptiva. É criada in-house, aqui dentro do Market for You. Então a gente pode adequar a nossa tecnologia rapidamente, de acordo com a demanda do mercado e de acordo com o feedback que recebe de cliente e dos nossos próprios franqueados. Então é uma evolução contínua do nosso modelo de negócio. Então você viu que para nós do Market for You, sim, a franquia é um bom investimento, seguro e rentável. Se você tem alguma dúvida de como a gente abriu 2 mil lojas em 2 anos e como o nosso franqueado está tendo um sucesso aí na rede, deixe aqui a sua pergunta, deixe seus comentários, que a gente faz questão de responder e esclarecer para você. Música Música